TV Univates, para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates, começa a Construmóbil 2013. Veja a última matéria da Rede Prosa sobre literatura. A produção é da TV Fevale e cinema uruguaio é destaque na Univates. Confira a preparação para a quarta Conferência da Cultura de Lajeado. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. A Univates recebe amanhã, nos turnos da manhã e da noite, alunos do ensino médio de diversos municípios do Rio Grande do Sul para a 12ª Feira de Cursos e Mostra de Profissões. Até o momento, mais de 5 mil estudantes e cerca de 300 professores já confirmaram presença no evento, batendo o recorde de inscrições. Em função disto, amanhã teremos uma edição especial do Jornal da Univates. Sintoniza às seis e meia e confira. E o Papa Francisco nomeou o Frei João Inácio Miller, que é natural de Cruzeiro do Sul, como bispo de Lorena em São Paulo. O anúncio foi feito nesta manhã pela Embaixada Apostólica do Brasil. Frei João Inácio irá substituir Dom Benedito Bene dos Santos, que encaminhou ao Papa um pedido de renúncia por idade. A família do novo bispo reside na linha 25 de julho em Cruzeiro do Sul. E começa a segunda-feira e a quarta edição da Conferência de Cultura do Estado. Nosso repórter, Marcos Staud, foi bater um papo com o coordenador do evento para entender um pouco mais do que vai acontecer na semana que vem. Entre as informações, a presença do governador Tarso Genro. É isso mesmo, Marcos Rucho e Daniela Malman. Na semana que vem, Lajado vai estar sediando a quarta Conferência da Cultura. E aí, para a gente conversar sobre isso, está aqui o coordenador desse evento e começo a te perguntando, na verdade, sobre essa questão de trazer esse grande evento da cultura para o interior do Estado. Até que ponto isso é positivo e tirar, no caso, da capital, onde foram as outras três edições desse evento? Nós entendemos que a cultura deve estar em todo o Estado. É muito difícil. Às vezes, quase sempre temos os instrumentos culturais sediados na região metropolitana, as duas políticas voltadas para essa região. E a gente sabe que estamos um... Se dizermos que o Brasil é um país continental, temos um Estado que é do tamanho de uma região. São 497 municípios. É muito importante a gente tentar colocar o mais central possível. Então, procuramos uma cidade que pudesse atender, de fácil acesso, facilitasse a vinda dos municípios para a conferência. A importância de ter um evento como esse para o Vale do Taquari, para o Alagiado, até porque, na verdade, são delegados de todo o Estado que vão estar participando aqui na cidade na semana que vem desse evento. Sim, estamos com 220 municípios representados. Foram mais de 120 conferências municipais que vão estar aqui presentes, debatendo todo o sistema estadual de cultura, como a participação social ligada com planejamento de longo prazo, com financiamento próprio para a cultura, como isso estará construindo as atividades culturais do Estado. Bom, para essa quarta conferência estadual que vai acontecer em Alagiado na semana que vem, já tem a presença confirmada do governador Tarsozinho, é isso? Isso, o governador estará presente na abertura, sancionando a lei do sistema estadual de cultura e encaminhando para a Assembleia Legislativa o plano estadual de cultura. Também vai participar de um debate sobre a construção do sistema e a participação popular. Estamos fazendo conferências após uma importante conjuntura dos meses de junho e julho, que trouxeram a participação popular como um elemento central da gestão pública. E nesse entendimento estamos construindo, queremos fazer o debate como organizaremos a cultura no Estado com base na participação popular e na construção democrática com todos os entes da sociedade. Tá certo, então. Agradeço as explicações, as informações. Lembrando, então, a todos os telespectadores do Jornal da Univates que na semana que vem, todos esses delegados aí do Estado vão estar elogiados para estar discutindo a cultura e fazendo as definições que a gente vai estar acompanhando nos próximos dias. Eu volto à bancada do Jornal da Univates com Marcos Ruschel e Daniela Malmo. Obrigado, Marcos. E está marcado para este domingo, dia 29 de setembro, em Doutro Filho, o encontro dos ex-seminaristas franciscanos. O evento inicia às 10 horas da manhã com recepção e missa na Capela do Convento São Boaventura, em Imigrante. E a seguir, Cinema Uruguaio, na Univates. Nós já voltamos. No próximo sábado, dia 28, a partir das 8 horas da manhã, ocorre o terceiro MusiCaps, promovido pela Prefeitura de Lajeado através dos serviços de saúde mental do município veiculados à Secretaria da Saúde. A ação será realizada no auditório do prédio 7 da Univates e terá como objetivo integrar usuários, familiares e profissionais envolvidos com o cuidado e também apresentar as produções musicais realizadas nas oficinas. E para marcar a Semana Nacional de Doação de Órgãos, o Núcleo de Cultura da Univates exibiu na noite de ontem o documentário 12 horas e 2 minutos, Um Transplante, Uma Carreira Pela Vida A atividade integra o Circuito de Cinema Universitário 2013 e busca incentivar a doação de órgãos. 12 horas e 12 minutos Um Transplante, Uma Carreira Pela Vida Exibição do filme na Univates em função da Semana Nacional da Doação de Órgãos Bom, a película trata sobre a história de uma pessoa que se chama Juan Machado que era uma pessoa que tinha uma doença cardíaca terminal ele quedavam apenas dois meses de vida e seu coração estava funcionando apenas a um 8% e, bom, necessitava um transplante de coração para poder seguir vivendo. Então, a história da película transcurre em todo o processo de espera de esta pessoa até que finalmente consiga um donante e, a sua vez, se vão construindo ao longo da toda a película outras histórias com finales distintos tanto em sua enfermidade como em seu pronóstico como o que terminou passando com eles e, bom, um pouco a história o que trata de contar é transmitir esperança sobre o que vem a ser uma segunda oportunidade de viver quando uma pessoa está a ponto de morir por uma enfermidade neste caso, cardíaca ou pode ser de outro tipo. Além das cenas do longa-metragem uruguaio os dois diretores do filme estiveram presentes na exibição para bater um papo com os espectadores. Foi um pouco o objetivo quando começamos a trabalhar o filme foi que não tinha muita informação sobre o assunto que as pessoas comuns não tinham muito acesso a informação sobre o assunto e que tinha um tabu muito importante por questão do tráfego de órgãos, etc. Então, o que queremos fazer com isto é mostrar realmente o que uma pessoa pode passar e como toda esta situação pode acontecer para qualquer pessoa e demonstrando a importância que é doar órgãos que podem salvar vidas realmente. A exibição de 12 horas e 12 minutos está em mostras itinerantes. Na quinta-feira está previsto o início da construção de uma faixa elevada na Avenida Rio Branco em frente à rodoviária de Estrela. A obra deve exigir adequações no tráfego até a conclusão. O Departamento de Trânsito de Estrela espera facilitar a travessia dos pedestres no local. Desde segunda-feira, placas indicam a necessidade de redução de velocidade. Durante o processo de construção, a Brigada Militar e o Departamento de Trânsito vão fazer o monitoramento do local. E a seguir, mais uma matéria da Rede Prosa. Abertura de Trânsito de Estrela O gerente administrativo da ASIL, Antônio Juarez da Silva, recebeu uma medalha pela contribuição para a difusão da cultura da defesa civil no Vale do Taquari. A condecoração ocorreu no Palácio do Piratini, em cerimônia presidida pelo governador Tarso Genro. O evento marcou o encerramento da campanha do Algasalho, com a entrega de medalhas para pessoas que, por suas atividades, têm contribuído para o fortalecimento do trabalho de prevenção da defesa civil. E a literatura se expressa de modo muito particular em cada cidade. Mas, além disso, para cada pessoa, ela pode representar um diferente modo de expressão. Na reportagem a seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre a literatura em Novo Hamburgo. Esta é a última reportagem da segunda série exibida pela Rede Prosa. Literatura, para mim, é sempre ponto de partida. É a vida em palavras. É a interpretação do mundo. A arte da palavra. É uma segunda forma de viver. A estudante Larissa tem 16 anos e lê, em média, 30 livros por ano. A hamburguense se considera leitora desde muito cedo. A minha mãe sempre me estimulou muito a ler. Desde pequena, ela lia para mim diversos livros, comprava, me levava em bibliotecas, me levava em livrarias. Também hamburguense, Henrique Schneider tem sete livros publicados. Ele se considera escritor desde sempre. Eu, desde muito cedo, decidi que queria ser leitor e, mais ainda, decidi que queria ser escritor. A Adélia Prado tem uma frase que eu acho muito bonita, ela diz que o pato nasce sabendo nadar sem saber que sabe. Para Simone Sauresig, ser escritora é um desafio. Ela, que escreve principalmente para o público infantil juvenil, vê nas imagens um apoio à produção literária. Na verdade, eu escrevo a história para descobrir como ela termina. Muitas vezes as pessoas acham que o escritor é uma espécie de, sei lá, receptáculo divino, que parece que a inspiração, a famosa, inspiração vem e que todo dia tu tem um encontro com a inspiração, você toma um cafezinho e troca umas ideias e aí o escritor vai lá, senta no computador e escreve. Mas não é assim, né? Ser escritor é ser um operário do seu ofício. Da mesma forma que o sapateiro, que o bancário, que o jornalista, ele é um operário do seu ofício e precisa exercer esse ofício da maneira mais digna, mais séria, mais honesta, mais coerente possível. E os resultados desse ofício podem ser vistos nas obras literárias, que hoje podem ser até carregadas no bolso, tornando assim a leitura cada vez mais acessível. Mas mesmo com todos esses artefatos tecnológicos, em Novo Hamburgo, cada escola conta com a sua biblioteca, somando assim mais de 100 acervos. A Biblioteca Pública Municipal, por exemplo, tem em suas estantes mais de 70 mil volumes disponíveis para leitura. Nós temos um público bastante variado, nós temos pessoas idosas, nós temos crianças, nós temos jovens. Que tia, a vovazinha estava olhando. A fantasia, a imaginação é uma coisa muito presente na vida, mais na criança do que no adulto. A gente pode desenvolver o prazer da leitura, a literatura é cotidianamente, ela é muito prazerosa. Prazer é este encontrado na literatura que sai do âmbito intelectual e passa a fazer parte do cotidiano. Eu sou um grande defensor da literatura na rua, porque literatura é muito vida. A literatura pode, deve ser um assunto cotidiano, como é a política, como é o futebol, como é o namoro, como é, enfim, como são as conversas pequenas que se mantêm. Por que a gente não pode também falar sobre livro? Ela se faz muito na calçada, ela se faz muito nas bancas, ela se faz na praça, no calçadão. Ela abre a tua mente, ela te ensina e melhora a tua vida. A Rede Prosa já está em fase de produção da terceira série. E a partir do final do mês de outubro, você irá conhecer as diferentes visões do Estado, quando o assunto é erva mate. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cassia Scherer. Boa noite, Daniela. Nas próximas horas deve ficar frio novamente, devido à permanência de uma massa de ar seco e frio sobre o Estado. Amanhã o sol aparece e predomina durante todo o dia no Estado. Na sexta-feira, o tempo segue firme e teremos mais um dia com predomínio do sol e com temperaturas mais elevadas na região. Já no sábado, teremos uma mudança nas condições do tempo, devido ao avanço de áreas de instabilidade que favorecem o retorno da chuva para o Vale do Taquarim. As temperaturas para amanhã em lajeado devem ficar entre 7 e 20 graus. Já em dois lajados em Poço das Antas, a mínima deve ser de 5 e a máxima de 19 graus. Obrigado, Cassia. E a seguir, Construmóbil 2013. Nós já voltamos. A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, iniciou nesta quarta-feira o recadastramento de pessoas que têm direito à isenção nas praças de pedágio de sua administração. O cronograma começou em Cruzeiro do Sul. Os moradores do município que contavam com o benefício ou que quiserem aderir devem se dirigir à sede da Câmara de Vereadores. Os usuários da Praça de Cruzeiro do Sul que podem obter o passe livre devem apresentar cópias dos documentos de veículo, identidade e CPF e comprovante de residência. E a sexta-feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, a Construmóbil 2013, começou agora a pouco, às 6 horas da tarde, com abertura oficial. A feira, que segue até domingo, deve receber mais de 35 mil visitantes nos cinco dias de evento. Cerca de 30 mil pessoas, 300 expositores e 170 estandes. Na edição que começa hoje, a Construmóbil tem a intenção, segundo o presidente da feira, não só de atingir uma meta em números, e sim criar projetos futuros. A Construmóbil 2013, na sua sexta edição, já é uma feira consolidada. E quando falamos em valores, nós temos que ver da história da Construmóbil, existem parcerias comerciais que foram firmadas na primeira feira, há 10 anos atrás. E até hoje se mantém consolidadas. Então a feira é apenas o start, é o início de uma grande relação ou uma longa relação comercial. E a partir daí, os valores que são começados na feira, eles se tornam até irrisórios, porque no correr de 10 anos, são tantas negociações que se criam a partir da vitrine. A Construmóbil é a vitrine, é o ponto de largado para a consolidação de grandes relações comerciais. E por isso acreditamos que no decorrer dos anos, essas parcerias se consolidam e os negócios continuam acontecendo, num valor muito superior. Pela tarde, nos corredores, o ritmo era acelerado. Tudo para dar conta da feira, de um dos segmentos que mais crescem em Lajado e no Vale do Taquari. A nossa feira é o reflexo do mercado da Construção Civil. Lajado, toda nós podemos falar da nossa região, a nossa região toda, economicamente, ela é uma região que realmente tem uma visibilidade bastante grande. Lajado, ela sempre foi a locomotiva da nossa região e, para tanto, ela acaba abrindo o mercado e esse mercado acaba abrindo para toda a região. Para ter uma ideia, Lajado, há mais de 10 anos, aprova mais de mil projetos por ano. Isso significa um número muito grande de construção. A partir de 2009, 2010, o mercado econômico da Construção Civil aumentou muito. E podemos dizer que uma das molas propulsoras são os financiamentos que o governo, via Caixa Econômica Federal, está colocando à disposição. E o mercado, ele está aquecido. A feira é reflexo, foram vendidos todos os espaços da feira, os espaços internos. Os espaços externos aumentaram em 400% o número de espaços vendidos. E nós acreditamos que o sucesso da feira, a procura pela feira, a consolidação da feira, é exatamente isso. A feira já tem um histórico, mas o mercado da Construção Civil, não só em Lajado, mas em toda a região do Vale do Taquari e Rio Pardo, está muito forte. A feira está demonstrando isso. A proposta da ConstruMobil é levar para a feira, que é técnica, também as famílias. Para isso, shows e atrações culturais vão ser realizadas. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos amanhã com uma edição especial. Obrigada pela companhia e uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.